O programa Por Aí veio até a cidade de Indaiatuba para acompanhar a entrega do Kennedy Offices, um empreendimento que representa tudo o que há de mais moderno e atual em edifícios corporativos. Bom, eu estou aqui com o Durval da Exa Incorporações, hoje entregando mais um empreendimento aqui para a cidade de Indaiatuba, totalmente inovador, né Durval? O prédio realmente atendeu as expectativas, tanto na qualidade do prédio, como o investimento também foi muito bom. Quem comprou no início, nós conseguimos apurar aí um lucro, uma valorização de 25% ao ano, então foi um bom investimento. E hoje também é um momento de festa, porque, na verdade, o lançamento foi feito no papel, né? As pessoas acabaram comprando na planta, confiando na nossa empresa, confiando na nossa equipe, E o mínimo que a gente podia fazer era entregar o prédio dentro do prazo previsto e que tivesse realmente uma valorização para quem acreditou no projeto desde o início. Acaba sendo uma certeza de bons negócios, né? Essa é a ideia da nossa empresa. Todos os produtos que nós lançamos, todos eles tiveram uma valorização muito alta, É uma velocidade de venda muito boa, o que está fazendo muita gente que não tem o costume de investir no mercado imobiliário, Mudar o pensamento e começar a praticar os investimentos nesse mercado. Além da modernidade, o Kennedy Offices está localizado em um bairro nobre da cidade, Próximo aos principais polos empresariais e financeiros da região, o que favorece as oportunidades do investidor. Na região não existe empreendimento desse nível, e me surpreendeu. Nós podemos comparar com o padrão de São Paulo, esse Kennedy Offices. Então eu estou muito satisfeito e eu tenho certeza que todos os investidores vão ficar muito satisfeitos. Nós escolhemos esse empreendimento devido à solidez das empresas, na garantia do retorno de vencimento, E por ser um projeto diferenciado, né? O primeiro aqui na Indatuba. Localização muito boa, né? Eu já conheci a empresa, já tinha feito outros negócios com eles, E achei uma boa oportunidade para fazer investimento. Estou aqui com o Humberto, da Agacom. Nós tivemos o privilégio de acompanhar o Kennedy Offices desde o lançamento, E hoje vocês estão entregando o empreendimento. Saiu de acordo com a expectativa? Saiu de acordo com a expectativa. Eu lembro muito bem que nós fizemos uma matéria, nós estávamos nas fundações do prédio, lembra? Exatamente. Tinha aí dois subsolos abertos, mas estamos dentro do prazo, né? Que a gente se comprometeu com os nossos clientes. O mercado de Indatuba recebeu muito bem o nosso empreendimento, Estamos 100% vendidos. Temos duas lojas aqui de frente para a avenida, Que a gente espera que, a partir desse momento da entrega do prédio, A gente consiga fazer a comercialização dessas lojas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho